Olá, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou a mulher branca, tenho cabelos castanho escuro compridos, agora eles estão parcialmente presos, estou usando óculos pretos e um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um fundo com a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Então vamos lá continuar a nossa aula. Agora a gente vai para a aula 2 de Ciências. Então, antes da gente continuar, eu quero relembrar com vocês de onde foi que a gente parou. Então, a gente fez uma breve contextualização, a gente falou sobre as características que fazem do nosso planeta um planeta especial para que ele seja o único em que a gente conhece vida, pelo menos até hoje. E essas características são quatro principalmente. A primeira é que a gente está na distância adequada do Sol, a distância ideal do Sol, para que a gente não sinta muito frio nem muito calor. A segunda característica é a presença da atmosfera, que tem lá o nosso cobertorzinho, que é a camada de ozônio, que nos mantém aquecidos à noite, que filtra a radiação solar, que é nociva para a gente. A terceira característica é a existência de gravidade. E a última característica é a presença de água em estado líquido. Depois disso, a gente fez esse joguinho aqui, que o link estava na descrição do vídeo, que vocês viram da aula anterior. E agora a gente vai continuar. Então, como a gente viu, o nosso planeta é um planeta rochoso, né? Ele é o terceiro do Sistema Solar, e ele possui um satélite natural muito especial, que é a Lua. É essa bonitinha aqui que está aparecendo para vocês no GIF. Então, o que é isso de satélite natural? Na verdade, satélite natural é um mastro que não apresenta a luz própria. Aí vocês podem me perguntar, Ah, Pró, se a Lua não tem luz própria, por que a noite a gente vê ela lá, iluminada no céu? Na verdade, esse efeito que deixa ela iluminada é justamente o Sol. O Sol está batendo nela, está iluminando esse nosso satélite natural. Então, ele não tem, a Lua não tem luz própria, mas aquela luz que a gente observa de noite vindo dela, na verdade, está vindo a do Sol, que está iluminando ela. Além disso, a Terra tem essa forma aqui muito peculiar, vamos dizer assim. Então, a Terra tem uma forma geométrica que ela é meio arredondada, mas, na verdade, não é uma esfera perfeita, lisinha. Na verdade, ela tem várias irregularidades na sua superfície. E justamente por causa dessas irregularidades que ela tem na superfície, a gente diz que o nosso planeta tem a forma de um geóide. Mas o que é esse tal de geóide, finalmente? Então, como eu já falei antes, geóide quer dizer que é arredondada, mas não é uma esfera perfeita, não é lisa, não é retinha ali como aquela bola de sinuca que a gente joga, que tem a superfície toda lisinha. Na verdade, no planeta Terra, a gente observa que ele tem várias irregularidades aqui na superfície. Mas de onde vem essas irregularidades que a gente está vendo aqui, parecendo até uma bola de papel, né? Como se a gente tivesse pego um papel e amassado ele desse jeito e ficou essa forma. Vamos descobrir agora de onde vem essas irregularidades que a gente observa. As irregularidades que a gente observa na superfície da Terra vem dessas coisinhas que estão aparecendo aqui para vocês na tela. Primeiro, a gente tem as montanhas, né? As montanhas com elevações e a gente, e como elas ficam partes mais altas que as outras, então a gente já tem aí uma irregularidade. Aqui a gente tem os vulcões, que também fazem o mesmo efeito que a montanha faz, né? Dando essa irregularidade na superfície do nosso planeta. Além disso, a gente tem os rios, os lagos e os mares que fazem esse contorno e deixam a superfície também regular. Com o avanço da tecnologia, a gente tem diversas evidências científicas que trazem essa ideia de que a Terra é sim um geóide. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque tem outras teorias por aí que falam que a Terra tem outras formas, apresenta outros formatos. Mas eu vou apresentar para vocês aqui agora algumas dessas evidências que a ciência, e através da observação de vários pesquisadores, a gente pode sim dizer que a Terra tem essa forma. Aqui nesse exemplo, eu quis mostrar para vocês esse fenômeno aqui que a gente observa muitas vezes quando estamos na praia e a gente vê um barco tanto saindo ou um barco chegando. Se esse barco estiver saindo, a gente vai observando, de repente parece que ele está baixando, o casco vai desaparecendo e chega um momento que a gente só consegue ver a vela ou o mastro. Por que isso acontece? Justamente por causa da curvatura da Terra. Então, não é só a impressão que a gente tem que o barco vai baixando, ele está baixando de verdade, porque a Terra tem essa curvatura. Da mesma forma, quando a gente vê um barco se aproximando da costa, a primeira coisa que a gente observa é justamente esse mastro, essa vela, depois é que a gente vê o casco. Se a Terra fosse plana, por exemplo, a gente ia continuar vendo o barco todo inteiro. Ia chegar uma hora que a gente não ia ver mais, porque a nossa visão não ia alcançar. Mas enquanto a gente estivesse conseguindo ver, ele estaria ali igualzinho, a gente vendo o casco e a vela. Outra coisa, gente, são as constelações. E para quem não sabe, constelações são conjuntos de estrelas. As constelações que a gente observa aqui e agora, hoje, aqui, onde a gente está, aqui na Bahia, por exemplo, não são as mesmas constelações que quem está lá do outro lado do mundo ou em outro hemisfério está vendo. Então, essa é uma segunda evidência. Se a Terra fosse plana, por exemplo, em qualquer lugar que eu estivesse, eu estaria vendo as mesmas constelações no céu. Mas isso não acontece. Outra evidência que não precisa nem de muito esforço para a gente conseguir ver, a gente consegue ver a olho nu mesmo, é só observar o céu, é essa daqui que eu estou apontando agora para vocês, que é o eclipse lunar. Aqui está acontecendo o eclipse lunar. Como é que acontece esse eclipse lunar? Então, quando esse fenômeno acontece, a Terra se posiciona exatamente entre a Lua e o Sol. Como a gente sabe, a Terra gira ao redor do Sol e a Lua gira ao redor da Terra. Então, nesse momento do eclipse, os três estão alinhados ali, estão uma reta. Está aqui o Sol, aqui no meio a Terra e do outro lado está a Lua. O que é que acontece? Esse Sol, ele começa a iluminar e a Terra, como está aqui no meio, ela meio que tapa esse Sol. E a Lua, que está atrás da Terra, acaba ficando com essa sombra aqui. E por que isso é evidência? Porque a gente consegue ver claramente na Lua essa sombra aqui com a forma arredondada, evidenciando que a Terra tem sim essa curvatura. E por fim, essas aqui que têm muito a ver com a tecnologia, que são os satélites que estão orbitando no espaço, que já conseguiram fazer várias fotografias, os astronautas conseguiram fazer filmagens lá, quando eles vão para as missões espaciais, né? Então, a gente tem muito material que é produzido, principalmente pela NASA, que é a agência espacial dos Estados Unidos, né? A NASA, que é a agência espacial dos Estados Unidos, produz muito material que mostra para a gente essas imagens que justificam, né? Que a gente consegue ver, como a gente está vendo aqui nessa imagem, a forma da Terra. Mas será que as pessoas sempre souberam que a Terra era dessa forma? Eu já disse para vocês antes que não, né? Já dei um spoiler aí. Então, as pessoas nem sempre souberam que a Terra era desse jeito, e muitas até hoje não sabem também. Então, mas lá na Antiguidade, a teoria que era mais aceita era que a Terra era plana. Então, para aquelas pessoas, a Terra tinha essa forma daqui, de um prato achatado, ou um disco, ou um CD, seja lá o que for. Então, para essas pessoas, a Terra tinha essa forma. E essa teoria ficou conhecida como teoria terraplanista. Mas isso não está só lá no passado, não. Até hoje ainda tem muita gente que acredita que a Terra é plana. Mesmo com todo esse conhecimento científico, mesmo com todas essas evidências que eu acabei de mostrar para vocês, existem pessoas que continuam negando esse conhecimento científico, continuam negando o trabalho desses pesquisadores. E acham que a Terra é plana, mesmo sem ter nenhum embasamento ali teórico, nenhuma evidência mesmo que corrobore com isso, que comprove isso. Mas tem uma coisa aí nessa história, gente. A gente já sabe que, definitivamente, a Terra não é plana. A gente já tem muitas evidências sobre isso. Só que esse nosso planeta, para ficar mais fácil para a gente estudar, como vocês devem ver aí em geografia, a gente representa ela nessa forma geométrica plana aqui, como eu estou mostrando para vocês no mapa mundo. Então, para a gente entender, conseguir visualizar melhor, ver a organização do nosso planeta, a gente usa figuras geométricas planas para representarem o nosso planeta. Mas é importante a gente ressaltar que ela não tem essa forma plana. Ela é um geóide. E tem outra coisa. Além de todas essas características que a gente já viu sobre o nosso planeta, ela faz dois movimentos que são muito importantes. O movimento de rotação e o movimento de translação. E eles são importantes justamente porque influenciam na nossa vida diretamente esses dois movimentos. Agora, primeiro, a gente vai ver o movimento de rotação. Como vocês estão vendo aqui no GIF, a gente tem uma esfera arredondada, que nesse caso aqui está aparecendo que é toda regular. Mas a gente já sabe que não é. É só para representar. A gente está vendo o eixo da Terra que está aqui. Mas esse eixo é importante também que vocês prestem atenção que ele não está retinho aqui. Ele é meio inclinado, esse eixo da Terra. E o que é esse movimento de rotação? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. É o movimento que ela faz ali até dar uma volta completa em torno dela mesma. A gente fala que ela está girando em torno do seu próprio eixo. E esse movimento, para ela conseguir completar esse movimento, dura mais ou menos 24 horas. E essa é justamente a duração de um dia. E é esse movimento de rotação que determina os períodos de dia e de noite no nosso planeta. Como a gente está vendo aqui. Esse lado aqui, agora está noite, aqui está dia. Depois eles trocam. Então, isso vai acontecendo durante o dia inteiro. A Terra vai fazendo esse movimento e ele tem essa duração em aproximada de 24 horas. O segundo movimento que eu quero mostrar para vocês é o movimento de translação. Então, do mesmo jeito que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, em torno dela mesma, ela também gira ao redor do Sol. E esse movimento da Terra girando ao redor do Sol é o que a gente chama de translação. E esse movimento dura exatamente 365 dias e 6 horas. E por que é importante a gente falar sobre esse movimento de translação? O que é que ele interfere na nossa vida? Primeiro, que esse movimento de translação junto com a inclinação do eixo da Terra que a gente já viu no slide anterior faz com que ocorram as diferentes estações no ano. Como assim? A gente sabe que existem quatro estações no ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E, como o ano tem duração de 12 meses, então, cada estação do ano dura, em média, três meses. Mas a estação do ano é única para todos os lugares do planeta? Não. Vai depender de onde você está para você saber qual é a estação do ano que você está naquele momento. Por exemplo, hoje aqui, a gente está no outono. Começou aí no dia 21 de março, o outono. A gente está, agora, aqui na Bahia, no hemisfério sul, né? Porque o Brasil fica no hemisfério sul. Só que, quem está lá no hemisfério norte não está no outono, está na estação justamente oposta. Eles estão na primavera. Então, a pessoa que está lá nos Estados Unidos agora, ela está na primavera. A gente está aqui no Brasil e estamos no outono. Depois, isso vai trocar. Quando a gente estiver na primavera, eles vão estar no outono. Quando a gente estiver no verão, eles vão estar no inverno. Quando a gente estiver no inverno, lá no hemisfério norte, eles vão estar no verão. E essa diferença entre os hemisférios é justamente por causa da inclinação do eixo da Terra. Essa forminha, essa forma torta que a Terra fica faz com que um hemisfério acabe recebendo mais luz solar do que o outro. e só para vocês lembrarem aí que eu tenho certeza que vocês já viram isso em geografia. Hemisférios são as duas metades que formam a Terra. A gente sabe que a Terra é cortada aí pela linha do Equador e é essa linha do Equador que vai determinar o que vai ser hemisfério norte e o que vai ser hemisfério sul. Tudo que está acima da linha do Equador a gente considera que é hemisfério norte, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E tudo que está abaixo da linha do Equador a gente considera que está no hemisfério sul, como é o nosso caso aqui do Brasil. A gente está no hemisfério sul que está abaixo da linha do Equador. Então como a Terra tem essa forma aqui inclinada às vezes o hemisfério norte acaba recebendo mais luz solar do que o hemisfério sul às vezes o hemisfério sul recebe mais luz solar do que o hemisfério norte então por isso que a gente tem essa variação nas estações entre os hemisférios. Agora uma coisa muito importante que vocês precisam entender. A gente falou que esse movimento dura 365 dias e 6 horas só que geralmente a gente vê no calendário que o ano tem duração de 365 dias e o que acontece com essas 6 horas aqui? Essas 6 horas que sobram ao final de cada ano vão juntando e a cada 4 anos a gente tem o que chamamos de ano bissexto. Ano bissexto é aquele ano que ao invés de ter 365 dias ele tem 366 dias e esse um dia a mais é justamente resultado dessas 6 horas que sobram a cada ano. Então junto a 4 anos 4 vezes 6 dá 24 a gente tem o ano bissexto. Então os anos bissextos ocorrem sempre a cada 4 anos. Então esse um dia a mais que é adicionado nesse ano bissexto vai lá pro mês de fevereiro que é o mês mais curtinho. Então gente hoje a gente aprendeu muita coisa na primeira aula a gente viu várias características sobre o nosso planeta a gente viu o que é que faz dele tão especial pra que só haja vida aqui pelo menos que a gente conhece até o momento nessa segunda aula a gente começou a estudar mais sobre a forma do nosso planeta. E por hoje a gente vai finalizar com essa a nossa aula vai finalizar por aqui mas vocês tem uma atividade pra casa que vocês vão receber da escola de vocês e depois vocês vão responder e mandar de volta de volta pros professores de vocês corrigirem. Eu vou abrir a atividade rapidinho aqui só pra vocês verem. Só vou dar esse spoiler aqui. Vocês vão receber da escola de vocês seja de forma impressa ou de forma digital como eu tô aqui agora esse caderno tem atividade de todas as disciplinas e lá no finalzinho a gente vai ter as atividades de ciências. Vou passar aqui rapidinho pra ciência. Aqui. Então a gente tem a área de ciências da natureza junto com a área de matemática vocês vão ver que a atividade vai ser junto ciências e matemática porque tem tudo a ver. Então vocês vão responder essa atividade aqui e depois vocês vão discutir com os professores de vocês. Tá bom? Mas não se preocupe que em breve a gente vai se ver de novo e até a próxima aula gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.